Olá pessoal, aqui é o Camino falando, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje pessoal vou ensinar vocês a como baixar os jogos do Emílio Paradise, mas vocês vão perguntar, mas como assim baixar os jogos do Emílio Paradise, o Emílio Paradise tirou os links do ar, calma pessoal, tem um método mais simples que eu vou ensinar para vocês a como baixar, mas enfim, vamos direto ao ponto. Pessoal, a gente sabe que o Emílio Paradise acabou tirando os links do ar de todos os jogos, de todas as plataformas no site deles devido ao medo que eles estão sentindo da Nintendo, porque a Nintendo, ela meio que, digamos, fodeu com o outro site de rooms, e aí o Emílio Paradise temendo que ele sofrer um processo e tenha que pagar bilhões, etc. Eles acabaram fechando os links, trancando os links de vários games, de vários funs, de todas as plataformas. Um exemplo aqui que vocês estão vendo, vou selecionar um jogo aqui, por exemplo, do Dreamcast. O que é? Tô pegando aleatório, quer ver? Eu venho aqui fazendo esse jogo aqui, antigamente a gente apertava aqui, ó, no download links, a gente clicava aqui no nome do jogo, e aí aqui embaixo já aparecia, pra gente já baixar, porém, agora aparece essa palavra aqui, ó, this game is unavailable, ou seja, esse game não está disponível. A gente vai vir aqui, aqui eles falam toda a história do Emílio Paradise, a trajetória, etc. Eles falam que foram graças a esse site que muitas pessoas, soldados que estavam em guerra, puderam matar um pouco da nostalgia, ou sair daquele mundo caótico, etc, etc. E aqui eles falam, agradecendo todas as pessoas, os colaboradores, as pessoas que deram suporte a todos esses anos, etc, etc, etc. Mas enfim, a Nintendo, né, fez isso, não só com o Emílio Paradise, mas com o Corun também, o Corun tirou todas as ISOs do site dela, só a Emílio Paradise que ainda continua com as ISOs, ela só trancou apenas o link de download, mas às vezes ainda continua aqui. Mas vamos lá, pessoal, eu descobri recentemente, ou melhor, recentemente não, faz um tempo que eu descobri que esse canal aqui, ó, Space Software, ele foi no meu canal quando eu estava fazendo o vídeo do Emílio Paradise, e ele comentou, não lembro o que ele comentou lá no meu vídeo, ele falou a respeito do Emílio Paradise, aí eu vim aqui no canal dele, acho que ele falou pra mim que tinha como baixar, assim, os jogos do Emílio Paradise, etc. Aí eu vim no canal dele e vi o vídeo, aqui dele ensinando, e a propósito, eu vou deixar o link do bloco de notas que vocês vão precisar pra fazer amanhã, mas enfim. E aí eu vi o vídeo dele, e fui testar. É o seguinte, pessoal, vocês vão vir aqui, vamos supor, vou pegar o jogos, cadê? Sony Super Nintendo. Aí eu vou vir aqui, vou selecionar um, pegar um famoso aqui, peraí. É um, o único que eu conheço, pra vocês terem uma ideia, vamos ver. Sonic, 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 cadê? Sonic, aqui. Sonic Wings, que é, no Japão, era conhecido como Sonic Wings, mas nos Estados Unidos é conhecido como Aero Wings. Enfim, essa é uma faculdade mais scum, não tem como baixar, simples. Vocês baixando o bloco de notas, eu já tenho o meu bloco de notas aqui, eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês vão vir aqui, vou pegar o link aqui, emprestado, vocês vão vir aqui nesse link, vou deixar o link aqui também na descrição do meu vídeo, eu vou vir aqui nesse mega, mega share, mega, mega fire, não sei. E vão... baixar esse arquivo aqui. Imo Paradise Test. Certo? Ó, já baixou. Aí, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão abrir o meu paradise, esse texto aqui, e vão reparar nesses zeros aqui, ó. Nesses zeros, estão vendo? Beleza. Aí, aqui no meu paradise, vai acontecer o seguinte negócio. Esse daqui é o nome do jogo, certo? Sonic Wings. Eu quero que vocês prestem atenção aqui em cima, ó. Ó. Quero que vocês prestem atenção aqui em cima. Estão vendo essa série de números aqui, ó. 3, 5, 3, 8, 6. Então, esse é o número do código do jogo. Mas aí, então, aí, vocês vão fazer o seguinte. Deixa eu achar esse daqui. Com o bloco de notas aberto de vocês, vocês vão vir aqui no bloco de notas, excluir esses zeros aqui. Vocês vão copiar o número, esse número aqui, esse código aqui, certo? Vão vir aqui no bloco de notas, excluir esses zeros, e vão substituir pelo número, por aquele código. Aí, vocês vão pegar esse texto aqui, já com o código do jogo aqui, copiado. Vocês vão copiar esse novo texto aqui. Aí, vocês vão vir aqui em download links. Estão vendo aqui o nome do jogo? Estão vendo o nome do jogo? Vocês vão apertar com o botão direito. Inspecionar. Aí, aqui nessa barrinha aqui, vocês vão apertar o botão direito. Editar HTML. Aí, vocês vão apagar esses códigos aqui. E substituir pelo código novo. Aí, vocês vão fechar. Certo? Aí, vocês repararam que apareceu a palavra baixar? Então, aí, vocês vão clicar, baixar. E está feito. Aqui o jogo, ó. Do Sonic Wings. Baixado. Ah, mas pega para as outras plataformas? Come. Pega. É, só que, pessoal, a plataforma da SEGA, do Dreamcast, infelizmente, eu não sei o que acontece, que esses jogos do Dreamcast não tem como baixar. Eu não testei com o Temper Monkey. Eu não testei com o Temper Monkey. Mas, os jogos do Dreamcast, nesse jeito aqui que o canal Space Software ensinou, infelizmente, não pega. Com o Temper Monkey, eu não sei se pega. Aqui, vou selecionar um jogo aqui do Procession 2. Call of Duty Big Red 1. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar esse número aqui. Código. Copiar. Vim no bloco de notas. Excluir esse código aqui, que antes era o 0, 0. Colar o novo código. Copiar esse novo texto. Vim aqui no Download Links. Vim aqui com o nome do jogo. Clicar com o botão direito. Inspecionar. Botão direito. Editar HTML. Apagar esse código aqui e substituir pelo código novo. Fechar. Fechar. Apertar. Abaixar. Pronto. O jogo está sendo baixado. Agora vocês podem jogar os jogos do Playstation 2. A única coisa que eu não consegui fazer, pessoal, foi baixar os jogos do Dreamcast. Mas, se vocês conseguirem testar com o Temper Monkey, deixe aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de compartilhar. Dá-lhe um like. Se inscrever no canal para saber mais novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Falou. Fui. 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 Obrigado.